Machuca. Quero ver se o goleiro se machuca. Por que que eles não vão jogar? Por que que eles não vão jogar? Eles não jogam. Sim, mas tipo, por que que eles não estão de uniforme? O... 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 O stick não. O stick não. Deveria. O senhor vai ter, vai ter mais futebol. Vai, Elze! Vai, vai! Tá live? Tô. Tá? Esse é pra tirar foto, então. Fica isso. Boa! Tá. Boa! 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 . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?